Que isso, que isso, que isso? Não! Ah! Goiaba! Ai, 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 ai! Ah, ele não morreu, velho! Que isso, cara? Eu vou morrer pra caralho aqui. Ai! Ah, ele não morreu, mano! Nossa, eu fui de boca na goiaba, filho! Eu nunca fui com tanta sede Mano, tanta sede numa goiaba Porra